Olá, meus queridos amigos! A resposta de Jó à Bildade, registrada no capítulo de hoje, mostra com mais detalhes qual era o dilema que ele estava enfrentando. Ele entendia tanto o poder quanto a bondade de Deus. A grande indagação, no entanto, era por que um Deus tão grande, tão bondoso, estava permitindo o seu sofrimento. Ele começa concordando com a Bildade. Em vez de tentar defender a honra dos filhos, que foi a primeira realidade que o amigo atacou, ele coloca como prioridade confirmar que Deus é justo e que Deus é poderoso. Usando algumas das palavras poéticas mais bonitas da Bíblia, fala do Senhor como aquele que comanda tudo o que existe. Move as colunas da terra, estende o céu, crie e comanda as estrelas e constelações. Em resumo, Deus faz coisas espetaculares, grandiosas demais para serem compreendidas pelo raciocínio humano. Quase podemos ver algum alívio na descrição de Jó ao falar dessas coisas espetaculares. O poder grandioso de Deus deve trazer esperança para os que nele confiam. É assim que tem que acontecer. O problema, amigos, o problema é que ao olhar para si mesmo, ele ainda via as feridas abertas e percebia que suas propriedades permaneciam roubadas ou destruídas e os seus filhos mortos. Como poderia entender o silêncio desconcertante de Deus em relação a tudo isso? Ele se angustiava com a possibilidade de que estivesse agindo como seu inimigo. Um Deus tão poderoso não poderia ser contrariado, convencido ou aconselhado por alguém. Se ele havia decidido destruir a sua vida, certamente o faria, mesmo não revelando suas razões. Descontrolado pela dor, ele pergunta no verso 24, se ele não é o causador disso, quem seria? Este capítulo nos lembra, pelo menos, duas lições importantes. Em primeiro lugar, veja que Jó só foi se tornando cada vez mais negativo à medida que os amigos o interrogavam e o acusavam, apesar de pensarem que estavam ajudando. Em segundo lugar, Jó não estava mais certo do que seus amigos ao refletir teologicamente. Ele via a Deus como a fonte do bem e do mal e queria que tudo vinha dele, o que revela o quão pouco ele sabia sobre o grande conflito. Mais tarde, ao explicar a origem de certos males e tragédias, Jesus disse que algumas calamidades acontecem em razão da condição do pecado existente no mundo e para que seja evidenciada a glória de Deus, enquanto outras resultam da atuação direta do inimigo. No caso de Jó, as duas explicações estavam corretas. Não sabemos exatamente o nível do conhecimento que Jó possuía de Deus, mas o relato deixa claro que ele o conhecia em alguma medida. Ainda assim, muito sofrimento poderia ser evitado se ele tivesse tido a oportunidade de refletir sobre as promessas e juízos divinos presentes na Sagrada Escritura. Você tem valorizado esse conhecimento à disposição? A palavra de Deus é a fonte confiável para saciar a sede daqueles que estão em busca de respostas. É por isso que devemos começar todos os nossos dias ouvindo a voz de Deus para permanecermos nela ao longo da jornada. Ótimo dia para você. Bênçãos para sua família. Bênçãos para sua família. Bênçãos para sua família. Bênçãos para sua família. O que é isso?